Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos o nosso já tradicional barganhas da Bolsa, com o intuito de identificar aqueles ativos mais baratos, dessa vez no formato ciladas ou barganhas. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje vamos falar um pouquinho de de Vale, Prio Priner e Bradesco. O pessoal da análise aqui trouxe dois indicadores que são bastante utilizados no mercado, claro que ninguém vai utilizar eles de maneira isolada e a gente acaba utilizando como uma desculpa para falar a respeito das ações. Nós temos aqui quatro boas empresas, quatro boas ações e a gente entende que são baratas. Mesmo a Priner aqui que está está com um PL mais elevado em função de resultados ainda fracos na última linha do lucro líquido, a gente percebe que Vale tem um PL e um PVP baixos, Prio tem um PL baixo, PVP um pouco mais alto, até porque Prio ainda carrega aqueles... desde no seu resultado aquela época que ela era HRT ainda, e por isso o patrimônio dela acabou ficando um pouco menor. O Bradesco também está com um PL um pouco mais alto, porém o PVP baixo, operando abaixo do valor patrimonial. Desses ativos aqui, os que a gente é bastante simpáticos, Prio e também Priner, que a gente considera barganhas e temos algumas restrições, mesmo que a gente goste de Vale e Bradesco, que eu já vou comentar. Iniciando aqui com a Vale, pessoal, a Vale recentemente teve algumas novidades, principalmente envolvendo ainda questões desde lá do rompimento de Mariana. Inclusive, nessa semana, o Estado, tanto Espírito Santo quanto Minas, apresentaram uma nova proposta para BHP e para Vale, que são as sócias aí na Samarco, que foi a empresa envolvida nessa questão aí de Mariana, com uma proposta de quase 110 bilhões de acordo, um valor acima aí dos 72 bilhões que foi ofertado aí pelas duas empresas. A gente... a maior parte do que teve envolvido a Vale nessa época de Mariana já foi pago ou provisionado, porém, a gente já comentou algumas vezes, não dá para descartar, inclusive, a possibilidade da Vale ter que pagar mais valores. Isso é um risco. Agora, a principal questão em relação à Vale é o que a gente já comentou sobre o crescimento menor da China. A China vai ter um crescimento maior voltado para a classe média, ou seja, vai mudar muito aquele perfil que nós vimos lá nos últimos 30, 35 anos, que foi muita coisa de obra, infraestrutura, mercado imobiliário, que puxava o PIB chinês acima de 10%, que é o que nós tínhamos anteriormente ali à crise de 2008. Hoje em dia a China vai crescer 5, 6%. A gente já vem acontecendo isso ali desde 2015, 2016. Porém, o forte do crescimento não vai ser com questões de infraestrutura. Vai ser com aumento da classe média, o consumo da classe média. Isso aqui puxa a Índia também. A gente está falando de 700, 800 milhões de pessoas. Então, tem commodities que vão se beneficiar mais desse cenário do que o próprio minério de ferro. Então, não é nada contra o minério. A Vale vai continuar vendendo minério, inclusive nos próximos anos com esses projetos que estão maturando na África. Quem deve perder mais são as mineradoras australianas, que inclusive estão lá também investindo na África. Porém, a Vale tem um minério de muita qualidade. Isso aqui não vai mudar. A nossa preferência, porém, é por outras commodities que se beneficiam mais, tanto dessa questão do crescimento de classe média chinesa e indiana, que vão ser os grandes impulsionadores do crescimento global nos próximos anos. Temos aqui Prio, pessoal. A Prio vive no curto prazo algumas notícias negativas. A gente teve, recentemente, ela anunciando questões de dados operacionais. Inclusive, nós tivemos uma queda de produção de maio em relação a abril, em relação ao ano passado também. Isso é normal, até porque nós tivemos alguns problemas ali em bombas, enfim, alguns problemas operacionais nesse sentido. Além disso, pessoal, nós vivemos um momento de paralisação no Ibama, que impacta licença em alguns projetos de petróleo. Inclusive, isso pode impactar também em alguns projetos de energia, como, por exemplo, os próximos leilões de linhas de transmissão. Mas é uma questão momentânea. É claro que, às vezes, pode durar um pouquinho mais do que a gente espera. E, obviamente, no curtíssimo prazo, temos também essa questão da queda recente dos preços do barril de petróleo. Isso influencia o preço no curto prazo. Agora, apesar da queda das ações, a empresa não piorou. A empresa continua bem. Esse movimento é normal. A gente não pode esquecer que isso é cíclico. E ela é uma empresa que lida com commodities. Então, essa ciclicidade é normal. A gente entende que é, sim, um ativo barato, é uma barganha. E o que importa, pessoal, é o que PetroRio vem fazendo nos últimos anos. O custo de produção caindo, posição de caixa subindo, produção subindo pra caramba. A empresa tem uma ótima situação também em termos de endividamento. Não tem um grande endividamento. Tem um arru. Tem muita coisa pra explorar. Então, a gente entende que é um momento ruim pra ação, mas não pra empresa que continua com uma perspectiva de longo prazo bastante positiva. Quero deixar pra vocês, pra quem ainda não baixou, o relatório aqui da Melhor Small Cap da Bolsa, atualizado já com os resultados trimestrais aqui nos comentários e na descrição, já que a gente tá falando aí de barganhas da Bolsa. Priner, né, pessoal, que é uma empresa que a gente gosta, acompanha há bastante tempo. Pra quem não conhece a Priner, ela foi fundada como uma unidade da Mills, que também tem ações na Bolsa. Ela foi vendida em 2013. Em 2016, passou a se chamar Priner e entrou na Bolsa em 2020. Ela é uma empresa que vem fazendo uma série de aquisições aí nos últimos anos. Ela atua basicamente em duas frentes, os serviços industriais e a parte de rental. E é uma empresa que já é bastante tradicional na parte de engenharia e de manutenção, muito forte na indústria petroquímica, papel, celulose, naval. E é líder, por exemplo, em alguns segmentos e tem a maior frota em equipamentos de ultrapressão no Brasil. Então, é uma empresa que vem crescendo bem em termos de receita. Mas como ela fez muitas aquisições também, lá na última linha os resultados ainda não apareceram. Por isso, até a gente tem um PL ali mais elevado. E a empresa continua fazendo esses movimentos de aquisição. Inclusive, recentemente, eles anunciaram a compra da Veldin. Não falaram o valor, mas que é uma empresa lá de Sertãozinho, que é especialista em engenharia e materiais para inspeção técnica aqui no setor sucro-alcoreiro. Para quem conhece Sertãozinho, ficaria do lado de Ribeirão Preto, a cidade é muito forte, a região é muito forte nessa questão de açúcar e álcool. E o que a gente tem visto, tem acompanhado os resultados, cada vez mais a gente vai ver nos próximos anos o lucro melhorando a partir do momento que a empresa vai conseguindo ajustar ou adequar bem essas aquisições que foram feitas. Mas operacionalmente, em termos de receita, que é o principal objetivo da empresa, ela vem entregando bem, por isso que a gente considera ela uma barganha. Outra ação aqui barata, pessoal, o Bradesco, inclusive, anunciou o pagamento de dividendos. E a gente gosta de falar de dividendos, porque os grandes bancos têm como atrativo o pagamento de dividendos. A gente não vai ver os grandes bancos crescer, porque eles cresceram nos últimos 20 anos, porque o mercado é diferente. No final de 99, final dos anos 90, início dos anos 2000, até recentemente não existia um fintechs, e o mercado consolidou bastante, tanto que antes dos anos 2000, para quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que o mercado era bastante fragmentado. Houve uma concentração durante vários anos, os bancos souberam aproveitar. Basicamente, nós ficamos com o Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Santander. Em 2008, inclusive, nós tivemos essa aquisição do Unibanco por parte do Itaú. E os bancos agora vão ter que enxugar um pouco, para nos próximos anos manter os ROIs mais elevados, para continuar o bom pagamento de dividendos. O caso do Bradesco, a gente percebe aqui que ele aproveitou bem esse crescimento dos anos 90 e nos anos 2000, e o resultado depois estabilizou. Claro que nós tivemos a questão da pandemia, que afetou o resultado dos outros bancos também, mas o resultado de Bradesco não normalizou como, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil, que são as nossas preferências no setor. O que isso indica, pessoal? Que não é um bom momento, até porque quando a gente vai ver o porquê, o Bradesco emprestou mais dinheiro do que deveria, teve alguns erros aqui em relação à questão da gestão, e está crescendo mais em outros segmentos que não o setor bancário. Por exemplo, o Bradesco está investindo muito na parte do Bradesco, saúde e tudo mais, e a gente espera que só no final de 2025 os resultados comecem a normalizar. Então hoje tem opções mais interessantes como Itaú ou Banco do Brasil, como eu comentei, até porque a gente pode ter mais problemas no futuro e o Bradesco não sair de problemas, que é o que a gente brinca, que são os problemas dentro dos problemas. Então em termos de gestão, Itaú especialmente está bem à frente do Bradesco, e a gente entende que ele vai acabar se beneficiando mais e tem uma previsibilidade para pagamentos de dividendos e mais pagamentos de dividendos maior do que o Bradesco. Está certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês, pessoal, o nosso site aqui nos comentários. Sempre tem uma promoção lá para quem quiser aproveitar. Os resultados, as assinaturas. Eu lembro que a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, acessem aqui os comentários ou o link da descrição. Vai ter ali o nosso contato, mandem um e-mail. Quem preferir pode mandar um áudio ou uma mensagem pelo WhatsApp que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!